E aí galera, beleza? Hoje não tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online, mano, bom, recentemente houve atualização aí que a Rockstar disponibilizou aí você comprar os carrinhos de controle remoto, o RC Bandit, acho que é assim que se fala, é Bandit, sei lá, Bandito, Bandito, R.C. Bandito e custa um milhão e meio, é caro pra cacete, é o negócio seguinte galera, se você joga GTA V Online no PC, o Playstation 3, Xbox 360, vai aqui na descrição, tem o link da ShakeMods pra você que tá pobrezinho, precisa de grana, tá lá que você parou de jogar o GTA por conta disso, vai lá, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer um teste bem legal aqui, como eu disse pra vocês, eu tô aqui no GTA V Online e eu vou invadir o Ford Zancudo com esse carrinho, será que fica com um nível de procurado, o que acontece se a gente invadir? Já aqui nós não estamos pilotando de fato o carro, é um carro de controle remoto, você tá num local e aí você vai invadir outro, beleza? Então é isso que a gente vai fazer, ele tem vários modelos aqui, eu achei até interessante, né, a carroceria eu achei legal, é... Ó, as carrocerias, tem essa daqui, ó, isso aqui tá show, né mano, ó, tradicionalzinho, aqueles de barro, né, tem essas daqui, tem ele tipo furgãozinho, e tem essa daqui, caminhonete velhona, que foi o que eu deixei Bom, enfim, eu vou sair aqui e... vamos invadir lá, ó galera, deixa o seu like aí a nós Ó, eu vou chamar o carrinho aqui, em cima do prédio, apesar que eu nunca fiz isso, mas... Vamos ver como é que funciona aqui, né mano? É, cadê? É... Aqui, ó, solicitar RC bandeira Ó, ele aparece na rua, eu tô ali em cima, certo? Então é o seguinte Ó, F para soltar a mina Espaço para soltar a mina E para soltar, Q para detonar R para alterar a câmera E F para sair Então beleza Já... Ah, o espaço solta a mina Então a gente vai ter um longo caminho aqui, ó, até chegar lá, ó Já até marquei aqui, ó, a gente vai para lá Beleza? Quando estiver próximo lá, eu... Ó galera, estamos perto aqui Deixa eu ver se tem um... Ih, o jogo tá lagado, véi Olha lá Tem um guarda ali, ó, tem um guarda ali, ó Como assim, mano? Eu sou um carrinho Sou um carrinho de criança É possível, véi Olha lá, olha lá, olha lá Calma, calma, mano Aqui é só um carrinho só, véi Yeah Ih, o cara vai atirar em mim? Não, não Calma aí, irmão Calma... Ele erra tudo Peraí, peraí Ai, meu Deus do céu Eu não aguento, véi Mano, é só um carrinho, véi Calma, gente Ô Ei, 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 ei Para, para Não tira, não Caraca, esse cara tá apavorado, véi Ih, peraí, peraí Calma aí, calma aí, gente Peraí, ei, ei Ó a população aí, pô Uou Peraí, peraí, gente Cês tão achando o saco, né Caralho, tá lagado Vamos lá, vamos lá Ó os carros atrás de mim Levei um tiro de tanque Nossa Peraí, peraí Sai daqui Mano, ficou com quatro estrelas, véi Caraca, levei um tiro de tanque na fuça Calma aí, gente É só um carrinho de controle remoto Será que o boneco lá atrás tá com estrela? Acabou o jump Acabou Acabou o pulo, véi Caraca, os caras me tratam como se fosse uma pessoa normal, mano Uou Tentar escondendo a moita aqui Ah O que aconteceu, véi Ah, vai me dizer que a polícia tá aqui, véi Em cima de mim Olha isso Tá errado isso, véi Eu tava lá em cima Como é que a polícia tá em mim aqui? Caraca, moleque Olha aí Olha aí Peraí, policial Bom, galera Como vocês podem ver aí Eu não durei muito tempo lá no forte Engraçado que fica com nível de procurado Depois que o carrinho explode O nível de procurado fica em você Ou seja, a polícia tá em cima de você Enquanto o carrinho tá sendo procurado lá Bizarro, mano Mas é isso aí Se gostou, clica no gostei E compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima aí Fui